Um sequestrador, gente, que é membro do PCC, ele foi detido pela polícia, foi preso na realidade. A cena que envolve ele é essa daqui, ó. Pode encher a tela? A vítima foi levada pelos bandidos armados e ameaçada o tempo inteiro. Os bandidos obrigaram, por exemplo, sabe aquela transferência que sempre acontece via Pix? Ele foi ameaçado, agredido, teve que transferir dinheiro. Os bandidos pediam a todo instante, só pra você ter ideia, 50 mil reais. Ou cede 50 mil reais ou morre? Quem é esse sujeito? O Cidade te conta. Dois criminosos do PCC em busca de dinheiro. No princípio, eles estavam pedindo 50 mil reais, mas até o momento eles realizaram Pix de valor de quase 2 mil e diversas compras bancárias. A dupla está de motocicleta à caça de uma vítima. O técnico em segurança do trabalho, Fernando, de 38 anos, foi o escolhido e sofreu com a violência dos bandidos. Um estava armado, o outro daí pegou um canivete que estava dentro do meu veículo. Não deu pra identificar. Foi na hora, né? Ele até bateu no meu rosto, bateu na minha cabeça. Se viu que era uma arma pesada, eu fiquei, né? Não tem... E outra, nessa situação, não tem nem reação o que fazer, né? A câmera de segurança mostra o momento que os assaltantes rendem a vítima. Eles param a moto ao lado do carro de Fernando. O garupa desce e invade o veículo. Saí na hora do meu almoço, estava entrando no meu veículo, fui pegar um equipamento e fui surpreendido por dois bandidos, né? Que chegaram numa motocicleta, pra minhas costas, eles passaram o canteiro, eu não vi eles. Mas, quando eu adentrei no veículo, o cara já estava do meu lado, já com a arma na minha cabeça. Um ficou comigo, que foi conduzindo o veículo, e o outro ficou na... foi acompanhando com a motocicleta até o bairro próximo. Durante o sequestro, os criminosos ficavam ao celular, em contato com uma terceira pessoa. Paravam o carro diversas vezes para realizar saques e transferências da conta bancária da vítima. E continuavam a agredir Fernando. A hora que a gente chegou no primeiro bairro ali, né? Eu desci do carro. Aí eles colocaram eu atrás. Aí eles iam levar o carro. Aí depois, a terceira pessoa que estava no telefone, né? Pediu pra deixar no carro. Então, aí o cara bateu, deu um soco nas minhas costas, né? Derrubou no chão. Em pouco tempo, os sequestradores já tinham causado um prejuízo de quatro mil reais. Em determinado momento, os criminosos se separaram. Um deles ficou no carro com a vítima rendida, enquanto o comparsa fazia compras pela cidade com os cartões bancários dela. Mas a polícia militar já havia sido alertada do sequestro por testemunhas que presenciaram o crime. Foram duas horas atrás dos bandidos até que o carro foi encontrado. A princípio, ele estava com a vítima em mãos e tentou, sim, se evadir do local. Porém, foi feito o cerco e ele foi abordado e devidamente ao chamado de preso. O criminoso do PCC foi encaminhado para a delegacia de Hortolândia, no interior de São Paulo. Os investigadores tentam identificar o comparsa que participou do sequestro. O criminoso do PCC foi encaminhado para o processo de preso.